Ao longo deste mês, várias ações estão acontecendo em Três Lagoas, como palestras, enfim. E aqui em Três Lagoas nós tivemos também o plantio de árvores e a inauguração de um muro consciente. Vamos acompanhar a reportagem. O muro consciente com lixeiras instaladas para a destinação correta de cada tipo de material reciclável é um projeto desenvolvido pela cooperativa Arara Azul em parceria com a Suzana e a Missão Salesiana. Como explica a coordenadora do Centro Juvenil, Jesus Adolescente, da Missão Salesiana, Sade Silva. O muro consciente vai ser um local para a comunidade depositar o recicláveis. Então é uma parceria que nós temos, a Arara Azul é responsável pelo projeto, a Missão Salesiana que cedeu o espaço e a Suzana que é a nossa financiadora do projeto. É um projeto que está iniciando aqui, esse é o projeto piloto que com certeza logo a gente vai conseguir distribuir no município em vários lugares. É através da lixeira desse muro consciente que está localizado na Avenida Antônio Trajano, atrás da Igreja Matriz, que as pessoas podem fazer o descarte correto dos materiais recicláveis. É isso mesmo. E a cooperativa depois vem para pegar o material e levar para o local, né, correto. Tem um horário de funcionamento ou qualquer horário? Qualquer horário. Qualquer horário pode vir para fazer o depósito. O presidente da cooperativa Arara Azul, Eluílio Ribeiro, falou da iniciativa. Essa parceria veio através da Suzano, que é o muro consciente. Então, lá em outros estados já fizeram isso daí e trouxeram essa prática para cá. Esse é o primeiro muro que nós vamos estar inaugurando. E vamos, através desse aqui, nós vamos ver se nós conseguimos outros e outras escolas municipais e escolas estaduais. O presidente da cooperativa acredita que através de iniciativas como esta, o número de materiais recicláveis devem aumentar na cooperativa. Pelas palestras que a gente faz, pelo que a gente divulga aí, o pessoal reclama muito que às vezes na hora que eles põem o material para fora e na hora que passa, antes de passar o caminhão, os catadores informais passam e pegam o material. Então, aqui a gente já tem esse muro. Então, se a pessoa sai para trabalhar, se ele vai passar aqui pela frente do muro, ele já deixa o material aqui, mas é destinado para nós lá. A gente sabe que o total de material que chega na cooperativa é pouco para ter uma destinação correta, né? Isso, muito pouco, né? Hoje, na última estatística que teve, 3%, né? Estava 2,8%, hoje está chegando 3% de novo. Mas muito pouco, muito pouco pela população que tem aí, né? O que nós temos que fazer? Divulgar. E hoje nós estamos aqui fazendo isso, né? Divulgando, trouxe as crianças, que é o mais importante, as crianças, né? Estar divulgando esse material para não proteger o meio ambiente, não ir para o aterro sanitário. Porque você sabe que esse material é indo para nós, nós vamos reutilizar ele. E a vida útil do aterro sanitário vai ser muito mais.